E aí, galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala sou eu, o Livy. Então, galera, se você já gosta das notícias do canal, gosta das curiosidades do canal, por favor, eu só faço uma coisa aqui, é muito fácil. É só você clicar apenas no botãozinho, assim, de um joinha, que tá levantado pra cima, clica nele, cara, só clica assim, ó, e já era. Só isso que eu te peço no começo do vídeo, beleza? Se você é um inscrito de verdade, até porque é inscrito de mentira, eu não sei. Mas então, galera, vamos aqui pra uma notícia, que é uma notícia baseada no possível Minecraft Helms, MCP 0.14, que poderá, entre aspas, que acho que não tá confirmado, não foi confirmado pelos desenvolvedores, Que o Minecraft Helms vai ser, vai vir no 0.14. Posso ser que vai vir, mas posso ser que não vai vir. Então, é isso, olha só. É, eu vou falar um negócio pra vocês, galera, que muitos de vocês já sabem, mesmo que não tenham PC, já sabem disso, não tenham Minecraft de PC, sabem que o Helms você tem que pagar pra você ter ele. Sim, você paga pra você ter o Helms, galera. Sim, você tem que pagar pra você ter o Helms, eu não sei se vai ser mensalmente, ou você paga e fica pra eternidade toda, não sei se é assim. Mas, galera, tem umas possibilidades aí, de você meio que hackear o Helms, entre aspas, porque ainda não foi testado, não foi comprovado, e ainda não, não tem como nós ver, ainda porque não tem Minecraft, mas é o seguinte, galera, que é meio que burlar e hackear, e você ter o Minecraft Helms de graça, usando apenas alguns programas do Minecraft, por exemplo, o Luke Patcher, galera, sim. Então, vai pegar uma ferramenta aí, muito fácil de você manusear e você poder hackear o Minecraft. Porque até então, galera, esse negócio de skin, é tão fácil você hackear isso, galera, e você pegar uma conta, comprar um negócio de graça, tipo esses skins aí que tá tudo paga. Você vai lá, usa o Luke Patcher, usa o negócio de emulador lá de compras, grátis, e você usa e já era. Tipo, você compra normalmente. Então, como se você tivesse pagado. Eu, particularmente, acho melhor que o Freedom, porque o Freedom já não tá dando aqueles probleminhas, que dá problema com o Google também. Então, eu acho o Luke Patcher melhor que o Freedom, pra você hackear os jogos. Sim, e nesse mesmo mecanismo que pode funcionar o Helms dentro do Minecraft Pocket Edition. Se funciona desse mesmo jeito, galera, pode ter certeza que vai ter ninguém aí já mandando vídeo de como hackear é o Helms. E eu vou ser um desses primeiros aí, porque, pelo menos. Então, galera, é, mas há um porém. Se esse Helms aí for, é, vamos dizer que um negócio que seja, se um servidor, outro servidor, tipo um servidor da Microsoft, um site, por exemplo. Você vai ter que ir lá num site comprar. Aí, já não pode mais. Eu tô dizendo assim que a possibilidade, se só for no próprio aplicativo, se você comprar no próprio aplicativo do Minecraft, vai ser facinho de hackear. Vai ser, normalmente, vai ser, você, tipo, vai dar pra hackear com muita facilidade. Agora, se você tem que ir pra algum site pra poder comprar, eu acho que já é sem sucesso. Você não vai ter mais como e você vai ter que comprar com o dinheiro real, porque ainda não tem uma coisa que hackeia através de um site. Até porque é muito difícil você hackear por um site. Então, eu acho isso, beleza? Mas, galera, é, espero que vocês tenham gostado aí, dessa possível nova possibilidade de poder hackear o Helms, beleza? Se esse Helms vir 0.14, ok, se não vir também ok, pode vir nas próximas versões como 0.15 ou 1.0 Beta. Que é 1.0 Beta, é uma das versões mais aguardadas, no caso, para mim. Porque na 1.0 Beta, galera, já vai ter muita coisa adicionada. Eu acho que ainda vai ter mais umas 6, não, mais 2 ou 3 builds aí mais pra frente. Acho que é 0.16, 0.17, 0.18, por aí. E depois eu posso vir, é 1.0, então, posso vir depois da 0.15. Porque ainda 0.14 não vai vir muitas coisas assim. Não, vai vir bastante coisa, atualizou bastante coisa, mas não vai vir tantas coisas que tem no PC ainda. Falta muitas coisinhas ainda pra poder ser adicionadas, pra poder ficar parecido com o Minecraft de PC. E, galera, uma coisa que eu quero que eu adicione muito, mas muito, muito mesmo no Minecraft Pocket Edition é o que? É os Command Blocks. Sim, galera, é uma coisa que eu quero que eu adicione muito no Minecraft Pocket Edition, que são os Command Blocks, galera, sim. Mas, então, galera, isso foi tudo. Pra mais notícias, pra mais curiosidades, se inscreva aqui no canal, por favor. Estamos quase chegando aos 6 mil inscritos, galera, sim. Falta um pouco, falta um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, falta pouco ainda. Pra poder chegarmos a essa merda de 6 mil inscritos. Então, galera, por favor, já deixa seu like e compartilha o vídeo, caso você tenha uma boa vontade, uma boa fé. Mas, galera, se você for de bom coração, se o coração for bom, então você vai deixar esse like aí. Beleza? Eu ia falar outra coisa, só que eu ia rimar, só que não deu certo. Mas, então, isso foi, galera, pra mais notícias, se inscreva no canal e etc, etc e tal. E fui!